Esse é Bruce Lee. Para muitos, uma lenda. Porém, independente de quem ele realmente tenha sido, sua contribuição para a divulgação das artes marciais no mundo é sem precedentes. Por 40 anos, Bruce Lee foi capa de revistas especializadas no assunto ou mesmo em fitness de forma geral, sendo ele o recordista de capas na Black Belt e na Inside Kung Fu, as duas maiores do ramo. Porém, um senhor franzino, também chinês, mas com uma estatura bem diferente da de Lee, apareceu em uma única capa de uma edição da revista Sammo Rap nos anos 70. E podemos deparar que esse mesmo senhor aparece ao seu lado em muitas das revistas das quais foi capa. Porém, até então, ele era conhecido como Ip Man, o mestre de Bruce Lee. O que não faz jus à importância de Ip Man para o mundo das artes marciais. Mas em 2008, Wilson Weep dirigiu um longa-metragem sobre a sua vida que seria um Game Changer, um clássico instantâneo que até seria vendido como A História do Mestre de Bruce Lee. Mas por se tratar de um longa com tantas nuances para os entendedores de Kung Fu, de cenas de ação para quem gosta, e de drama para pessoas que também gostam desse tipo de coisa, esse filme fez com que Ip Man assumisse o papel principal do Ip Chun na cultura pop finalmente. E mesmo os mestres consagrados como Ip Chun estavam surpresos. E Embassy Lee Jr.: Dwayne Yen finalmente alcançou o estrelato, era convidado para todos os shows de variedades possíveis, fosse na China, Coreia ou Japão, e todos queriam saber mais sobre o Enchun. Donnie Yen fazia a mesma trajetória de Bruce Lee 40 anos depois nas TVs da Ásia. Paródias do filme começaram a ser produzidas, e de repente um novo fenômeno. Sim, Donnie Yen passara a ser, para o grande público, a personificação de Ip Man. Pensando o dito mestre de Bruce Lee, era de certa forma agora visualizar o rosto de Donnie Yen. A importância de um grande mestre para o Enchun nesse novo século é sem precedentes. Mas nesse episódio de Cultura Kung Fu, vamos falar de Ip Man, ser humano e praticante de Kung Fu. Vamos tentar descobrir o que há por detrás das cenas mais importantes e saber sua real história. A importância de um grande mestre para o Enchun. Começamos com uma cena do Mu Yanjion, uma ferramenta que é muito conhecida no mundo das artes marciais chinesas e até fora delas, né? A gente observa que o diretor foi muito feliz quando colocou o Mu Yanjion enterrado no chão, porque na época, originalmente, ele era enterrado no chão, como a gente vê nesse vídeo, onde o Grão Messe Moiado explica que o Mu Yanjion originalmente era enterrado no chão, né? E que o Mu Yanjion suspenso por suportes veio aparecer posteriormente. Nessa cena, nós observamos Ip Man indo cumprimentar o Mestre Liu. Você vê que ele estende a mão, porém Mestre Liu faz esse gesto com as mãos que é retribuído por Ip Man. Temos aqui o ideograma Sol e Lua, né? São dois ideogramas que juntos formam o ideograma Brilho, mas a pronúncia desse ideograma é Min, né? Ou seja, esse gesto é um símbolo da dinastia Min. Aqui nós observamos que Ip Man continua relaxado, né? Apesar do desafio que ele acaba de receber, mas o Mestre Liu se mantém firme. Isso é uma característica interessante porque na cena a seguir nós vemos, por exemplo, Ip Man fumando, né? O Mestre Liu vai recusar o convite. Isso retrata o fato de Ip Man na vida real também ser um fumante. Mas uma coisa interessante é que essa cena mostra essa questão de Ip Man fumar de uma forma elegante, né? Uma coisa muito agressiva para quem está assistindo, mas mostra também o relaxamento da parte dele, mesmo com a iminência de um combate. Nessa cena do combate, nós vemos o que vai acontecer que é o chamado Gonçal, né? Gonçal é uma tradição das artes marciais chinesas, né? Aqui nós vemos, por exemplo, um vídeo de 1956, onde as pessoas em Hong Kong se encontravam nos terraços dos prédios para fazer o Gonçal. Podia ser um desafio entre estilos ou entre pessoas. Gonçal, a princípio, é a união de dois ideogramas. O Gon significa conversar, negociar, discutir e o Sal é mão. Então é como se você fosse conversar com as mãos. Então no Gonçal valia qualquer coisa. Quem estabelecia as regras ou eram as famílias Kung Fu ou os próprios praticantes. Após o Gonçal, nós vemos que o mestre Liu, que é derrotado, pede gentilmente a Ip Man que não conte para ninguém, né? Ip Man, obviamente, aceita. Sobre isso, nós estamos falando nessa cena sobre uma coisa chamada ética marcial. Existe um termo chamado Moutak, que é uma ética, que não é uma ética para as pessoas comuns do dia a dia, mas é uma ética para os artistas marciais. Na cena do restaurante, a verdade, ela quase que vem à tona, né? Sobre Ip Man ter vencido o mestre Liu. Deixa aí para o Man ciente que o melhor é não deixar que as pessoas saibam que ele perdeu por conta da ética marcial. Essa outra cena também é bem emblemática, que é quando um policial que fica nervoso com a confusão aponta uma arma para Ip Man, né? E ele desarma o policial e desmonta o revólver. Essa cena, a princípio, ela retrata um episódio onde Ip Man teria estado com a sua tia, né? E um policial bêbado aponta a arma para eles e Ip Man faz um paxal na arma, né? Dão estapeia a mão do policial, a arma cair no chão e ela desmonta. Então, não é bem como no filme, né? Ele consegue com o dedo desmontar todo o revólver, né? Não é bem assim que funciona. Mas, segundo Iptim, né? Que é o filho mais novo de Ip Man, esse episódio aconteceu realmente, né? Só que o policial estava bêbado. Mas se observa mais uma vez a ética marcial quando Ip Man, para acalmar os ânimos, oferece um almoço para o policial, né? Por sua conta. Nessa outra cena, nós vemos a esposa de Ip Man, que era Tion Winsin. Ela era descendente, né? De uma família bem tradicional chinesa. Ip Man teve junto com Tion Winsin quatro filhos. Ip Hock Tion, Ip Hock Chin e duas filhas, né? Ip Ar Sun e Ip Ar Un. E nessa cena, nós vemos uma questão bem interessante, que muitas vezes, os familiares dos artistas marciais, né? Eles acabam sofrendo um pouco por conta desse caminho que os artistas marciais seguem, né? Onde a qualquer momento pode ser um momento oportuno para a prática. E essa cena retrata bem isso, né? Quer dizer, a necessidade de um amadurecimento para que o artista marcial possa equilibrar a atenção cuidadosa com o caminho que ele está seguindo e com as questões familiares dele, que também são importantes. Então, essa cena retrata esse momento, onde Tion Winsin reclama, né? Que Ip Man não está dando atenção a Ip Chum, né? Que é retratado por esse menininho que aparece na cena. Esse símbolo que aparece agora na cena é Chow Chin Tsun, que era um grande amigo de Ip Man, que ajudou muito ele, né? Durante a ocupação japonesa e, por gratidão, Ip Man aceita seu filho, Chow Kong Yu, como discípulo. Posteriormente, Ip Man também vem aceitar Kok Fu e Lung Kai. E eles, dentre outros, formaram o primeiro grupo de Todai de Ip Man. Interessante falar que esse Fu esteve por mais uma vez com esses praticantes, Kok Fu e Lung Kai, né? Durante visita à facção. Esse foi mais um episódio de Cultura com o Furo. Dessa vez, nós descobrimos um pouco mais sobre o que existe por detrás do filme O Grande Mestre. Espero que vocês tenham gostado. Esse especial, ele vai ser dividido em três partes. O patriarca Ip Man é uma figura importantíssima para a história do In-Chun. E eu espero que esse especial possa contribuir para o conhecimento de vocês. Lembrando sempre que a melhor fonte para você buscar essas informações é o seu Sifu, né? A pessoa responsável pelo seu Kung Fu. Caso vocês tenham gostado, eu convido vocês a darem like no vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos nas redes sociais. Vejo vocês no próximo episódio de Cultura com o Furo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!